E o que temos aqui? Uau! É um Happy Meal! Batas de galinha! Que nojo! Batatas fritas! Adoro! É tão gostoso! Posso comer até os dedos! E qual seria o sabor junto com chocolate? É para ser muito bom! Sim! Ah, é gostoso! Por que não mergulhar o pacote inteiro? Vou mergulhar tudo no chocolate e agora tenho ótimas batatas fritas de chocolate! Yum! Comer assim é muito feio! Terminou? É uma pena! Foi incrível! É ótimo que eu tenho um hambúrguer! Vou também mergulhar no chocolate? Vamos tentar? Hum! É tão bom! Quem diria? É impossível parar de comer! Que sorte sua! Eu tenho batas nojentas! Sim! E tem que comer, né? Mas se pensar, elas são divertidas! E já tenho algo na cabeça? Ah, é tão relaxante! O quê? Ah, não! Tire isso da minha cabeça! É horrível! Aqui está a fonte! Vem à frente e come! Ah, tem que fazer isso! Espero que o chocolate faça algo para melhorar! Ih, é tão nojento até para olhar! Não! Isso foi horrível! O quê? Eu ganhei? Ah, não! Que pena! Eu tinha sorte nessa vez! É um chupa-chups gigante! Vou mergulhá-lo em chocolate até o fim! Caramelo e chocolate são tão bons! Que gostoso! Já quero experimentar! Mas está faltando uma coisa! Sei! Granulado! Já é outra coisa! Gosto é bom e a vista é ótima demais! Vou fazer uma piada! Ei, olha pra cá! Vamos olhar isso com limão! Não vou sofrer sozinha! Não tem nada aí! Aqui está meu chupa-chups! Oh, é azedo! Sabe o quê? Come seus limões! Ah, é! Detesto comida azeda! A última esperança é o chocolate! Espero que ele ajude! Vamos lá! Não deu! Os limões são super azedos! Mesmo com chocolate! É um pesadelo! Mas tem que comer! Bem, já comi quase todos! Ainda resta um último! E eu terminei meus chupa-chups! Estavam bem gostosos! E ainda tinha chiclete! Foi divertido! Deixe-me abri-lo! Eca! Que peixe horrível! Que pesadelo! E o que você tem aí? Mostre! Espero que seja algo gostoso! Ah, sim! É um cachorro quente ótimo! Nem olha pra ele! Seu peixe tá esperando! Mas ele é completamente cru! E cheira mal! E eu... É mesmo! Tem um prendedor de roupa? Vou tampar o nariz com ele! Assim é melhor! Vou molhar peixe na fonte! Mas peixe com chocolate certamente não é uma delícia! Então vou ter que experimentar! Vou dar uma mordida nessa coisa nojenta! Não é melhor comer o peixe inteiro? Isso aí! Não preciso disso! Ah não! Essa espinha de peixe nojenta tá voando pra mim! Por que você fez isso? Sinto muito! Bem, eu tenho cachorro quente! Agora vou mergulhar ele no chocolate e comer inteiro! Assim como você fez com o peixe! Ah é? Tá bom! Quem diria que eles combinam tão bem? Eu não quero ver isso! Que indecente! Vamos lá! Abra! Ah não! É limão e ostras de novo! Ostras com chocolate parece terrível! O que você tem? Ah, eu tenho marmanchoos! Ah! E é a combinação perfeita! Marmanchoos e chocolate! E os granulados? Que sorte minha! Delícia! É um sabor inacreditável! Fantástico! Eu também quero um... Não, não, não! Coma sua ostra! Continua! Que nojo! Ok, vou mergulhá-la no chocolate! Talvez fique mais gostosa assim! Eca! É horrível! Vou desmaiar com essa coisa nojenta! Eles são lindos! E você? Vá em frente e continue comendo! Ok! Vou colocar as duas na fonte de uma vez! Quero me livrar disso o mais rápido possível! Sim, essa é a coisa mais nojenta que eu já comi! Elas são tão feias! Hum, nojento! Fiquei toda arrepiada, mas consegui! Eu já terminei o meu! Então? Oh, não! É outra coisa nojenta de novo! É cebola! O que você tem aí? Vamos dar uma olhada? Nem sei! Oh, biscoitos incríveis da M&B's! Maravilha! Eles têm um cheiro tão bom! Vamos começar! Vou mergulhar um biscoito no chocolate! Assim! Hum, docinho! Dê para mim! Por favor, por favor, por favor! Não coma suas cebolas agora! Eu vou me deliciar com esse sabor maravilhoso de biscoitos! Não posso parar! Vou mergulhá-los no chocolate e comer dois de uma vez! Ah, uma delícia dupla! Eu também gostaria de um! Agora tenho que comer minha cebola! Que cheiro horrível! Vou mergulhar ela no chocolate para melhorar o gosto! Talvez eu possa lamber o chocolate e não morder! Não tem que morder! Ai, isso tá nojento! Sim, isso é realmente horrível! Vou chorar agora! Aqui! Pegue alguns watanapas! Obrigada! Eu realmente preciso deles agora! Vou comer você de qualquer jeito, cebola na janta! Não acredito que consegui! Você está bem? O que tá errado de você? Desculpe, eu não queria! Decidi que eu quero donuts! A Andy já tá pronta para cozinhar! O Andy também! E o vô tá sempre pronta! Então vamos lá! Eu já fiz a massa! Agora vamos colocá-la numa forma e fazer donuts deliciosos! Feche! Inspirando para cozinhar! Eu preciso fazer uma massa de donuts incrível! Fazemos um monte de farinha, quebramos um ovo lá dentro, agora amassamos a massa, formamos um donut redondo e colocamos no óleo quente! E só aguardar! Agora é a minha vez de fazer! Colocar no minha massa preta com minha alma na máquina! E aqui estão eles prontos! Só resta criar o design mais terrível! Preciso covilhar meus donuts com açúcar para que eles ficarem fofinhos e também doces! E é a hora de tirar meus donuts do olho! Agora precisamos regar a cobertura colorida e doce, adicionar granulados, abre! Desculpe! Mas eles estão bem espalhados no donut! Pronto! E é pra você, bebê! Uau! Isso é tão gostoso! Quero experimentar os donuts do Wednesday em breve! Hum! Que delícia! Quero comer todos eles! O que temos aqui? Hum! Algo povilhado por cima! Gostoso! Adorei! O que mais está chegando? Oh! Que donuts bonitos! Uau! Eles são deliciosos! Acho que a Wednesday venceu! Parabéns! Agora eu quero batata frita! Ok? Ok! Vovô! Me dê o descalador de legumes! Tá bom! Tenho outro aqui! Oh! É o que isso? Vamos acabar com essas batatas em um instante! Vou fazer a mais rápida e mais saborosa! Vovô! Pode me ajudar a tirar as batatas? Puxe! Puxe! Oh! Obrigada, vôzinha! Agora vamos cortar todas as batatas em pedacinhos e pintar com as cores do arco-íris! Ótimo! Hora de jogar no olho! Uau! Já está pronto! Vou colocar um prato no formato de arco-íris para que a Kim com certeza goste! Sou tão bom! Vovô, o que você acha? Oh! Tá perfeito, Enid! Minhas batatas fritas também estão prontas! Vamos experimentá-las agora! Vamos colocar um ketchup! Aí! A vovô também já está pronta com tudo! Obrigada! E a Wednesday? Quase terminei! Preciso transferir as batatas para um prato e pintar com a cor preta! As batatas terríveis estão prontas! Enidia, Enidia! Fica calma, querida! Vamos dar as batatas para a Kim! Uau! Tantas batatas diferentes! Batatas arco-íris são tão fofas! Vamos avaliar o sabor agora! É boa! Eu esperei algo mais interessante! E a próxima? Essas são batatas normais! E o sabor? Uau! Deliciosas! E finalmente as batatas fritas pretas! Eca! Que nojo! Batata de vovô é melhor! A vovô ganhou! Vovô! Acorda! Eu já fiz o desenho! Eu quero muito espaguete! Você pode fazer? Claro! Agora vamos colocar o espaguete na panela para ferver! E eu vou fazer o meu próprio espaguete! Ups! Me dá vontade de esperar! Apti! Ups! Todos estão na farinha! Desculpe! Fazendo um monte de farinha! Quebrando dois ovos! Mas pode brincar com os ovos antes! Ah! Ah! Tá bem! A massa é a deliciosa massa! Uau! Tá linda! Agora é só fazer duas rodelas iguais! E coisa mais interessante! Color! Passamos cada pedaço por uma máquina especial! E meu espaguete arco-íris tá pronto! Vamos ferver! Meu macarrão já está pronto! Temos que colocar tudo em um prato! Oh! Não consigo ver nada! Visão para onde você sumiu? A velhice! Onde está o ketchup? Deixa eu ajudar! Obrigada! Ups! Tô segurada a garrafa corredamente, né? Ah! Tô coberta de ketchup! Bom! A minha visão está de volta! Ketchup no espaguete e pronto! Brava, vovó! Wednesday! O que você fez? Já cozinhei o espaguete! Preciso transferi-los para um prato e pintar! Coisa! Uma tintura! Obrigada! Acho que uma gota será suficiente! Me traz mais ingredientes! Colocamos os dedos de bruxa no espaguete e colocamos um pouco de ketchup por cima para ficar mais terríveis! Uau! Assustador! Meu macarrão também já está pronto! Viva! Vou acrescentar um polvo de salsicha e está pronto! Bom apetite! Mamãe, esse espaguete parece muito assustador! Esses dedos são de verdade? Não, não quero! Prefiro experimentar esse! Uau, que delícia! O que tem aqui dentro? Uau, macarrão que íris e os polvinhos fofos! Legal! Isso é incrivelmente gostoso! Enid, você venceu! Sério? Muito obrigada! Já terminei quase tudo! Estou com vontade de tomar um cacau! Claro, sou mestre nesses pratos! Essa é a coisa mais fácil do mundo! Já estou começando a fazer! Preciso colocar o cacau e o leite em uma panela, mexer tudo bem e esquentar! Agora coloco na caneca e o que minha neta me deu está pronto! Ah, vovó! Você realmente é a melhor! Quero fazer chocolate com cacau! Ele fica colorido e incrivelmente bom! Colocamos o chocolate em uma panela e derretemos... Adicionar mais açúcar para deixá-lo doce, doce... Hum, é açúcar demais, não é bom! Ah, tudo bem, vovó! Vou colocar um pouquinho! Veja só uma gota de açúcar! Ela não está olhando agora! Ótimo! Vamos colocar tudo o açúcar para que quem goste! Enid, eu verei as costas por um minuto! Isso é demais! Onde eu estava? Ah, certo! Preciso derramar um pouco de leite! Só que essa garrafa é muito difícil de abrir! Abra! Tudo bem! Acho que o suficiente para o cacau! Despejar tudo e mexer! Muito bem! Hum, que cobertura deliciosa! Decorar o copo para que quem goste! Despejar sobre o cacau um pouco de chantilly e uma colherada de doce! Pronto! O que você acha? Obrigada, vovó! Vocês são tão fofos que até estou com nojo de vocês! Você vê cacau em um copo de caveira! Vovó, o que você acha? Assustou? Um ótimo copo! Para o cacau, preciso de leite e cacau em um pouco de sangue! Ha! É só um xarope! Agora vamos colocar tudo no copo! Ótimo! Beleza horrível! Uma tampa de creme preto e granulados! Está tudo pronto! Agora que todos terminaram de cozinhar, vamos ouvir a pinhal da Kim! Hum, tanto granulados deliciosos! Quero começar com o cacau da Wednesday! Ele é tão vermelho quanto o meu cabelo! E este é com certeza da vovó! Delícia! E essa bebida de arco-íris é da Enid! Legal! Decidi que a vencedora é! Que escolha difícil! Mas é a Enid! Atenção! Sua primeira tarefa é um robô! Quem desenhá-lo melhor, leva ele como prêmio! Ótimo! Vamos lá! O tempo começou! Eu vou ganhar! Vamos começar com a cor roxa! Agora vou fazer rapidamente esse lindo garotinho com balões! Legal! Sou um artista! Ah, quase me esqueci de fazer os olhos! Hum, acho que tá pronto! É colar! Ai! Tudo que tenho de fazer é colar! Yes! O quê? Meu trabalho é péssimo comparado ao da Cris! Ótimo é uma ideia! Agora ninguém vai me superar! O que você fez? Aqui está! Pegue isso! Não toque nisso! Devolva! Droga! Ai, bobos! Eu tenho esquemas de desenhos prontos! Agora vou desenhar rapidamente um robô igualzinho a esse! Pronto! É perfeito! Acabou o tempo! Mostre seu trabalho! Chama! Olá! Ele tá chamando a gente! Max, o que você tem? Tá tudo quebrado! Que coisa terrível de acontecer! Cris, mostra seu trabalho! Eu não tenho nada! Não esperava isso de você! Vamos ver o que a Britney tem! Tadam! O que você acha dessa gracinha? Bem, a Britney venceu! Esse robô vai pra você! Muito bom! Vamos ver como ele dança! Anime-se, pessoal! Engraçado! Sua nova tarefa é um donut! Vocês estão prontos? Vamos começar! Come on! Incrível! Estou com muita fome! E devo ganhar! Vou fazer um donut de pita adesiva! Puxa vida! Você tem que fazer um círculo primeiro! Sou genial! E depois adicionar granulado colorido! Não parece real, mas tanto faz! Modesto à parte, sou incrível! Nem parece real! Temos que pensar em algo melhor! Certo! Preciso de ferramentas agora! Primeiro e mais importante é, claro, o medidor! Aham! Isso! As proporções são perfeitas! Agora vou usar o compasso para desenhar dois círculos perfeitos! Ótimo! Só agora podemos usar a fita adesiva! É isso aí! Eu faria os granulados com cores vivas, como os da Britney! Mais menores e mais bonitos! Você viu isso? Oh! Pensa, Max! Pensa! Isso mesmo! Vou colar os granulados na fita adesiva e será um donut! É melhor ideia! Olhem! Oh! Tempo acabou! Vamos ver seus desenhos! Britney, você é primeira! Tadá! Mamma mia! Por que tá tão torto? Eu tentei! Agora, Max! Dê uma olhada! É legal minha ideia, não é? Bem interessante, mas o trabalho da Chris superou todas as minhas expectativas! Parabéns! Viva! Eu ganhei! É muito grande! Isso é muito legal, mas tá bem que ele é um zum! Vou cortar a fatia mais apetitosa! Uau! E também tem meu recheio de morango favorito! Não consigo parar! É mega delicioso! Segulosa! Ah! Morde seu cotovelos! Seu novo prêmio, um dá uma tabela! Que fofo! É a hora de pintar, pessoal! Uau! Oreos! Quem teve a ideia de pintar com os discursos é um gênio! Um segundo e estará pronto! Droga! Isso não é tão fácil! Bem, vou tentar de novo! E esse já posso comer! É uma delícia! Você vai comer tudo! Não tem que desenhar diferente! Você tem que separar o recheio dos biscoitos e colocá-los em duas tigelas! É isso aí! Assim posso desenhar facilmente com o recheio! Legal! Estou fazendo um fofinho! E usarei o restante dos biscoitos para fazer manchas escuras! Legal! Que dá uma tá lindo! Ah! Meus olhos! Cuidado! Ei, Max! O que você acha? Tenho que supirar, Cris! Com o martelo fiz migalha de biscoito! E posso desenhar uma carinha? É isso aí! Vou remover todas as extras e vai ficar lindo! Dê uma olhada! Legal! Max, você está ficando sem tempo! Não se preocupe! Eu tenho uma agulha! Eu tenho que fazer isso! Quase está pronto! Não! Pronto? Segui! Mostrem os seus desenhos, pessoal! O que você acha do meu dá-mata? Nada mal, Britney, mas poderia ser melhor! Aqui está o meu cachorrinho! Isso é lindo! Muito bem, Cris! Muito bem! Fui elogiada! Grande coisa! Eu também ganhei um desenho! Brilhante! Filhote de cachorro! Você tem um novo mestre! Obrigada, professor! Este é o meu melhor dia da minha vida! Tire as mãos! Não tenha medo, querido! E o prêmio próximo é uma coroa! Quem desenhar melhor, ganha a coroa! Isso é loucura! Isso mesmo! Aprece-se! O tempo já começou! Oh! Cris! Essa coroa será minha! Ah, isso é quente! Vou aprentar diretamente na madeira! Oh! Isso é tão legal! A do Max é cem vezes mais legal que a minha! Realmente é! Um avial! Você gostaria de ter um, sim? Não, obrigada! O que você acha? Incrível? Bom pra você! Que cheiro é esse? Minha coroa está queimada! Não pode ser! Droga! Tô ficando sem tempo! O que fazer agora? Max, me ajude! Eu quero vencer! Ok! Um momento! É fácil! Só desenhar uma coroa! Onde você aprendeu a desenhar assim? Você gosta? Claro que sim! Obrigado, meu herói! Pare! O tempo acabou! Vamos ver o que você desenhou, Britney! Aqui está a minha coroa! Bem, como posso lhe dizer? É um desastre, Max! Muito bom! Mas não é nada da coroa! Muito bem, então! Cris, o que você tem? Tadam! O que você acha? Bravo! Isso é maravilhoso! Você ganhou e recebeu a coroa dourada! Uau! Obrigada! Eu sempre quis ter uma dessas! Boa tarde, senhoras e senhoras! Meus queridos pãs! É, isso é claro! Senhores e senhoras, queridos pãs!